Olá pessoal, tudo bem? Estou na casa aqui do meu amigo Swede que eu sempre comento nos vídeos e agora ele vai me mostrar um pouco do orquideiro estou dando uma passeada aqui para observar as maravilhas ele aqui, estou vendo que ele deu uma melhorada da última vez que eu viro aqui tem bastante coisa a mais aí então me mostra aqui essa aqui eu não vou dizer mais com a juta porque senão o povo fica bravo essa aqui é bonitinha assim ela é baratinha, assim, gela e essa madeira aqui, o que você colocou? está na casca de e a caça negra caça negra? e olha, como é bem escuro você molhou, é assim mesmo, né? por isso que é negra, né? e olha como é que é escura a madeira, né? foi molhada tudo ontem, mas está tudo seco olha os esfagmos, que eu coloco atrás está tudo seco você bota os esfagmos para a raizinha vai indo do lado até o NBB também, né? foi lá, e você viu que ela fica ela meio bordou a folha e combinou com a coisa com a folha, tudo igual sim e essa aqui, da onde? essa aqui é do seu Linil Robert lá, que eu ganhei dele de presente de brindo é uma... faz dois anos que ela estava aqui não estava desenvolvendo até até... mas que planta que é? é uma celógena? celógena... pão durata? tá só lógena... laurenciana laurenciana, eu tenho uma dessa eu trouxe para cá também e estava com medo que não fosse bem ela está indo bem aqui então eu lembro que eu estou também esse aqui é bruto que ela soltou agora ela teve uma floração que por um pedacinho de nada que tinha aqui a chuva de pedra caiu castigou aquela de setembro daí não deu a floração pegou bem no botão mas daí ela largou ali um, dois, três, quatro, cinco seis e daí você vê que o suede aqui em cima ele tem uma tela e daí ali qual que é a trepadeira? é... o... poeta? como é que é bem? jasmine poeta jasmine poeta mas aqui está todo contrário a lei está escondida? não, ela está buscando cerveja então, olha essa aqui também é uma caixa negra, né? é também uma caixa negra e daí aqui com uma... quando eu comprei ela ela veio no nó de pinho, né? então daí eu grudei o nó de pinho aqui mas os raios já fazem mas a caixa, ela... ela... é... vai bem, né? e eu de novo esqueci o nome dessa planta é a... gulmeza gulmeza que é uma planta que tem bastante aqui no sul é meio natural nossa o que traz aqui que você tem? essa aqui é um... uma híbrida do durigan o durigan é aqui de Curitiba então pra nós é fácil com aquários é linda essa planta ela é meio amarelada, né? não sei porque também é com purê pequenininha e também levou umas pedradas, ó é, mas ela... eu tenho que comprar pequena porque do durigan não é... durigan não é muito barata mas assim, vale a pena que ela cresce e eu já tô agora tô começando a colher os frutos da... das minhas... a maioria eu comprei as caras com... olha as raízes aqui, qualidade de raiz olha isso aqui é uma... é uma traseira de uma... intermédia também essa época elas começam a bombar no inverno aqui que daí vai ficar muito úmido você vai ver no inverno e esses três dias atrás que ficou úmido é... como já não dava de irrigar todo dia ele já dá diferença, né? essas aqui também esse orquidário astreia quando ele vem aqui ele traz planta boa, né? é aquele senhor baixinho um paulista? é... é como falquiliana dele essa aqui... é, você comprou também você tem os eitornos comprando sim e isso aqui é uma... olha como ela entra a raiz na... é uma... essa madeira aqui não, é cássia não isso aqui é... não, é... é veroba, né? veroba veroba rosa aqui em cima o que você vê agora aqui? essas aí são umas quase mortas o que você deixa aqui pra que... eu deixo aí se ela for, vai mas ela vem ela vem olha isso aqui, ó pra quem disse que não vem, né? essa aqui era uma traseira do Durme tá praticamente morta, né? eu peguei e vi um... aqui, ó um resto de esperança sei lá o que que é isso aqui mas é um verde se é verde, é esperança, né? sim, é verdade eu acho que é um brotinho sei lá o que eu falo às vezes tem que ter um pouco de paciência mas eles vêm deixa aí, a gente aduba de qualquer jeito e acaba vindo essa aqui filmou essa aqui também é uma traseira ó, essa aqui também acabou vindo aquelas traseiras que a gente vai replantar eu não sei por que que do Wes aconteceu isso acho que ela tava meio secada dei várias que eu comprei e ela... quando você foi transplantar ela arrebentou a traseira dela e aqui o que que você tem? aqui que é a mesma, meu amor? essa é uma... ah, como é que você vai falar esse nome aqui? sabe BLC ó, leia lá não é isso aqui é bom que ele tá fazendo um maciço aqui, né? é, já foi baratinha essa aí daí comprar a ideia era fazer um maciço e vai rápido, né? quando veja junta tudo você quer procurar? tá aqui em cima agora é brinde do Oduri eu tenho três eu tenho a 1, a 2 e a 3 dessa não sei como é que fala leia purpurata quando ele faz a pequena paixão melhora genética lá, né? é, o pesamento liderado e essa aqui também olha as pedradas que ela sofreu lá sim em setembro ali aquela pedra porque passou mesmo por tudo isso aqui ela acabou passando as pedras essa aqui depois eu te mostro a floração e mesmo o ano que tinha sombrita passou? não, onde não tem sombrita passou o meu problema é aqui que eu não coloquei as que estavam aqui foi um entralhado sim tem uma esse aqui é o que é? tá tão vendo? essa aqui é outra do RF é mais um B ele brilha um Hibra do RF olha a quantidade de bruto uma, duas, três, quatro essa aqui floresce umas 3, 4 vezes por ano porque ela já floresceu 3 vezes comigo eu comprei em 12 Obrigado.